Eu tô com muita preguiça Gente, eu mudei meu quarto de lugar Eu coloquei a cama pra cá O espelho pra cá E a escreverinha pra cá Ficou muito mais espaçoso, eu amei muito Eu também cortei meu cabelo Já passou tantos tempos que eu já fiz tanta coisa, né? Eu cortei meu cabelo sábado Aquele corte curtão bang, sabe? Eu já tinha cortado em casa Só que ficou horrível E aí eu tive que consertar lá no salão Bom, vamos lá, o que é o vídeo de hoje? Eu vou mostrar pra vocês Um pouco da minha rotina de noite E de manhã Eu tô gravando agora de noite porque de manhã Eu não gosto de falar, eu não gosto de... Ah, sabe? Eu vou gravar pra vocês Um pouquinho o que eu vou fazer de noite Eu também tenho que estudar Eu tenho que comer Eu quero começar a assistir um anime Que eu quero ver Basicamente é isso que eu tenho que fazer E é isso Eu preciso urgentemente de um tripé Eu tô apoiando Ai, sério Gente, eu vou ter prova Provão, no caso No final do mês Então eu tenho que começar a estudar Eu vou começar a estudar a história Porque É a melhor matéria já existida Ah, o computador desligou do nada Gente, eu não vou filmar muito Porque estúdio blog no meu canal Foco mais do que minha alma Eu acho que ninguém gosta de estudar E ninguém gosta de ver os outros estudando, né? Eu gosto Eu estou com muita fome É meio recomendado estudar com fome Agora é Eu estou com muita fome Obrigado Obrigado Eu estou com a fome Eu estou com a fome Mano, o gatinho subiu no... Que susto, eu pensei que era alguém batendo na janela. Toma. Aqui, meu amor. Toma. Gente, eu fiz um marca páginas do Hell Styles. Olha que incrível. Gente, olha que lindinho. Ai, pera, como é que eu vou mostrar pra vocês? Olha, ficou uma gracinha, sério. Eu imprimi e coloquei durex nele. A Minnie, você não pode entrar aqui, porque ela, tipo, nem é minha, né? Uma que meu vovô é alérgico e ela não é vacinada de rua e tal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô lendo esse livro e, assim, na minha opinião, eu não sei. Na minha opinião, eu não sei. Que, tipo, bom, é um amigo da menina lá, né? E ele foi pra cidade, assim, do nada, assim. Ele apareceu na cidade, assim, de repente. Só que a menina tá desconfiando, né, do porquê ele foi pra cidade. E eu também tô meio, tipo, hum, por que será, né? Por que será? Agora a Minnie vai ficar ali na janela. Eu fui pra casa da minha tia, ela não tava assim. Porque agora ela tá, tipo, arqueando os dentes, sabe? Quando ela tá brava. Ela não fazia isso. A irmã dela, ou a mãe, eu não sei se é irmão ou a mãe, fica fazendo isso toda hora. Ela não fazia isso. Ainda mais comigo. Eu parei desse lado ou desse lado? O que, meu bem? Amanhã eu vou comprar ração pra você. Tá bom? Então, gente, eu vou acabar de comer aqui. E amanhã eu vou com vocês. Eu não tenho mais nada pra mostrar. Então, até amanhã, galerinha. E amanhã eu vou colocar. E amanhã eu vou colocar. Oi, gente, bom dia. Eu não gosto nem um pouco de falar de manhã. É muito ruim. Sabe por que eu acordo 5 horas da manhã? Porque eu tomo café 6 horas. Se eu tomar café antes das 6, não desce. Trava que não desce. Aí eu tomo 6 horas e eu demoro pra tomar café. Então, eu só tiro a parte de 6 até 7 pra tomar café, escovar meu dente, encher a garrafinha. E isso é só. Não tem mais o que fazer. Eu tô com muita preguiça de fazer DNA do hoje. Muita preguiça. E eu tô com sono também. Provavelmente eu vou, tipo, esfregar meu olho assim e vai sair tudo. Então, deixa quieto. Deixa quieto, eu não vou fazer. Eu vou continuar vendo Delkin Dash. E talvez depois eu volto aí com vocês. Então, gente, eu já tô indo. Eu tenho que passar, tipo, pra comprar ração. Antes de pessoa. Enfim, gente, não esquece aí de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri